Eu nem vi o Legion vindo. Esse Moco foi brabo. Oi Brenna. Eu achei que nem um burro, era só ficar parado na janela da Medium Vault. Vamos lá. O Legion. O que é isso? O cara desistiu do nada do cara, velho. Eu não tenho Hypnotic? Acho que não. Acho que eu tenho 90 amigos na Steam, mano. Porra, eu não chego nessa janela agora, né velho? Droga. E ele comi, tem... Ah, vara isso aqui, velho. Por isso que eu estranho quando as pessoas reclamam de jogar solo, mano. Eu gosto de jogar solo por causa disso, velho. Você joga mais... Mas não foda-se. E é mais divertido. Ah... Tá, ok. O cara bugou, mano. Caralho, você consegue me derrubar aqui só no Blood Lush? Não é possível, mano. Pior que ele tá perdendo distância, mano. Uma hora ele vai chegar em mim, cara. Ou não? Cara, eu acho que ele... Ele não tá perdendo distância de mim, velho. Não é possível. Não é possível. É o cara que vai sobreviver do bagulho, né? Olha, ele deslugou pro... Pro túnel, velho. Ah! No! No! Lijo? Eu acho que já vai ter aberto a janela, hein, mano. Eu chego? Nossa, o Mistérios DVD. Eu chego nessa janela? Peguei. Xamã! Toma! Ué! Eu queria só ruxar. Ah! Não! Cara! Ele... Na fila? Tu acha isso pouco? Sendo que lá é sete horas da manhã? Significa que o server dele está cheio e tem nove mil na fila, velho. Não! 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 Tá dando sinzinho? Não reparei, não. Tá, ué? Ah! 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 Caralho, ele deu pré-bambuzo, mano. Main gamer. Cara, é gamer demais. Ah, não consegui pular, mano. Fiquei com medo de pular na cara dele e ele não ativar o poder e o Winz tá morrendo, mano. Tá muito chateado. Se ele vacilar, eu pego o Vought. Mas pelo que o Hells mandou pra mim, o diretor do Overwatch falou que tá tomando ataque DDOS, velho. Vamos lá, cara. Adoro main vision E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu fico brabo, velho. Eu fico brabo.